No passado, nós tínhamos, apesar de serem 38 flores, nós tínhamos, digamos assim, 10 florais que a gente considerava os mais populares, que são o quê? Emoções mais comuns de aparecer no dia a dia, que seria o Olive, o Larch, o Larch é quando a gente tem falta de confiança na nossa capacidade de realização, o Olive quando falta energia, o White Chestnut quando você fica com os pensamentos ruminando, que você fica pulando de um pensamento para o outro, ou aquele pensamento fica ali te fazendo aquele barulho, o Mimulus, que é um plural para os medos conhecidos, todos os medos que eu identifico, o Star of Battle quando eu vivo uma situação de trauma ou choque, um trauma por uma perda de um ente querido, ou quando eu estou inconsolável por conta disso, é um plural bastante utilizado ainda hoje, o Walnut, que é o plural da individualidade, para que a gente possa se adaptar a novas situações, o Crabapple em peixes, que é para a impaciência, o Holly quando a gente não aceita uma determinada situação, não aceita um determinado diagnóstico e a gente acaba ficando irado, este é um plural que vai trazer o entendimento e a aceitação, assim como o amor universal. E o Rock Coase, mas eu hoje só trouxe esse slide aqui dos florais mais populares, que isso é algo que ao longo desses 30 anos que eu venho praticando e usando os florais de bar no meu dia a dia, esses são os mais populares, os mais utilizados dentro do kit de 38 flores. Mas o que vai reger, de fato, qual floral que a gente vai utilizar ou não, é os sinais que você sente quando não está bem. Por exemplo, quando você recebe uma notícia que não é aquela esperada, como você se sente? Você fica desanimado? Você fica decepcionado? Você fica pessimista? Ou quando você está aguardando por uma notícia, você fica o quê? Angustiado? Você fica com palpitação? Onde você tem aquele quadro de ansiedade que foi o que nós mostramos aqui? Quando você antecipa uma ameaça futura? Ou você é cometido por uma tristeza profunda, que às vezes você nem sabe explicar direito por quê? Ou o cansaço? A fadiga, se sentindo sem energia, sem vontade? Ou então já está com aquele algo maior, um pouco mais acentuado, já é o desânimo? Ou você se sente culpado, porque de repente você estava ali obrigando o seu filho, digamos assim, a estudar, obrigando ele a participar das aulas e ele acabou que está apresentando ali um grau de ansiedade, de angústia grande. Sentimento de raiva. Então, o que é importante é que você consiga identificar como você reage diante das situações, como você reage diante das emoções confitantes, como você reage diante das emoções confitantes. Frustração, desinteresse, sensação de vazio, aquela sensação de estar desconectado completamente do mundo ao redor. Então, nós temos, assim, diversas formas de reagir a uma mesma situação. Mas o que sabemos é que nós estamos vivendo momentos de grande desafio. As intervenções psicológicas, elas foram, inclusive, foram, a Organização Mundial de Saúde soltou um pronunciamento falando da importância do acolhimento psicológico, a importância das intervenções psicológicas voltadas para a população de modo geral, assim como também a esses profissionais que estão na área de saúde, que estão na linha de frente, isso se torna um papel, digamos assim, central que vai implicar diretamente na saúde mental das pessoas em decorrência do momento que nós estamos vivendo. então, se você está, né, fechado nos seus sentimentos, fechado nas suas emoções e você está começando a se sentir triste, está começando a se sentir desconectado, é hora de buscar ajuda. Porque se você não for procurar ajuda imediata, depois você vai fazer parte das estatísticas, né? Aí a gente tem um outro sinal de que as coisas já vão começando a ficar mais complicadas, que é quando eu tenho alteração do sono, quando eu tenho insônia, né? E isso pode alterar os seus batimentos cardíacos, isso pode alterar a sua pressão sanguínea, você pode sofrer de hipertensão, você pode passar a ter problemas digestivos e assim por diante. E agora, eu vou mostrar pra vocês quais são os florais que foram eleitos hoje pela empresa, né? Que envasa os florais de bar na Inglaterra, quais são os florais que estão sendo mais vendidos no mundo neste período, né? De pandemia, nesse período do ano de 2020. Então, o Larche é o primeiro da fila, digamos assim, que é pra aquelas pessoas que após todo esse período distante da sua rotina, afastada dos seus amigos, começaram a duvidar da sua própria capacidade. Ou quando ela teve que ser desligada do seu trabalho e agora ela começa a duvidar se ela vai conseguir uma nova recolocação. O empeixes, que é pra aquelas pessoas que ficaram impacientes, ficaram presas em casa, né? Com a pandemia e tem dias que elas estão já sem paciência, aquela coisa de já estar, né? Mordendo o cotovelo. Este floral, ele transforma esse estado de pequenas explosõezinhas até de humor em estado de paciência, porque o empeixes, ela se incomoda com o ritmo das pessoas ao redor. E todo mundo em casa, né? Período integral, isso acabou gerando realmente uma alteração de ânimo. O Star of Battle, pra as pessoas que estão traumatizadas por suas perdas, pelo luto, ou por passou mal, ela teve, né? Um quadro respiratório importante. Esse floral traz a energia do conforto emocional pra aqueles que sofreram por um trauma. O floral Cherry Plum é um floral que, assim, não se pode deixar de ter ele por perto, assim como o Wesky, o Wered, assim como o Star of Battle, né? Enfim, acho que todos esses que eu tô citando, eles são muito importantes. O Cherry Plum, pra todos que sofrem por perder o controle emocional, ou que elas estão com medo, né? De perder o controle, estão à beira de um ataque de nervos, se jogam a determinadas compulsões, algumas pessoas se jogaram, né? No álcool, elas não conseguem, digamos assim, conter, né? O seu humor. Não conseguem contar até 10 antes de explodir. Esse floral vai ajudar a trazer controle àqueles que se descontrolaram. O MIMOS, pra os medos que a gente identifica, né? Aquele medo que podemos nomear, o medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder o emprego. Este medo vai trazer pra gente a coragem, né? A confiança pra sermos nós mesmos. O WED, Chessinante, para aqueles que sofrem por preocupação excessiva com as pessoas que estão próximas. Esse floral, ele eleva a energia que abaixa por conta dessas preocupações. Quando a gente fica muito preocupado, a gente tem uma baixa de energia e, consequentemente, isso vai acabar afetando também o nosso sistema imunológico, né? Então, este floral traz tranquilidade com relação àqueles que nós amamos. Aquelas pessoas que queremos bem, que são muito caras pra nós, né? O Rock Road, quando o pânico se instaura e a gente tem um medo que é um medo maior, é um medo exacerbado, é um medo diferente do Mimlus que eu identifico e é um medo diferente do Cherry Plum. É um medo que paralisa, é a sensação da morte eminente. Este floral traz a coragem para seguir e limpar esta sensação do pânico. O floral, gente, é um paraqueles que se animam diante, né? da notícia, por exemplo, de que alguém da família teve Covid. A gente precisa manter a nossa fé e a nossa confiança porque não são todas as pessoas que acabam sendo acometidas pelo Covid que passam mal, né? E agora nós já temos, digamos assim, a luz no fim do túnel, né? O gente nos ajuda a manter essa fé. O que eu chamo de luz no fim do túnel? As vacinas estão aí, os idosos já estão tomando, as pessoas da área de saúde já estão tomando, então ela está aí batendo a porta, né? E é algo bem próximo que isso é algo que é palpável nesse momento. E o floral roli, para os que não aceitam a situação ou sentem raiva, ele traz amor universal sobre todas as coisas. O arte é cidade. Quando eu não consigo pensar em outra coisa, eu fico com aquele pensamento fixo, preocupante e obsessivo, esse floral vai nos ajudar a trazer quietude para a mente e também a trazer clareza mental. E o floral mais usado e mais conhecido no mundo todo, que os estoques se esgotaram rapidamente na primeira fase da pandemia, é o Rescue Remedy, ou também o floral emergencial. Para os que sofrem por nunca sair do estado de alerta, aquele estado de estar sempre atento a qualquer situação. Entrando no estresse absoluto. Então, este é o floral para o estado de estresse e ansiedade. Este floral vai trazer calma e tranquilidade em momentos pontuais de tensão, baixando assim o hormônio do estresse, trazendo para você calma e tranquilidade. Algumas pessoas que tomam isso perguntam, mas que remédio é esse? Isso é um remédio controlado? Porque eu só tive essa sensação quando tomei aí o medicamento. Então, como eu disse, nós estamos com quadros altíssimos, com números altíssimos de sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse. Mas se nós pudermos ser preventivos utilizando as ferramentas integrativas e complementares no tempo correto e de maneira assertiva, não vamos precisar chegar a virar estatística, não vamos precisar tomar um medicamento controlado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que os florais falam de quem? Falam de ti, falam de você, falam de mim, falam das nossas emoções, falam das nossas emoções conflitantes, falam dos nossos sentimentos. E o que é importante que o doutor Barr nos deixou de legado é que uma mesma situação, se nós temos uma única situação, por exemplo, no ambiente familiar, ela pode trazer emoções diferentes. Por exemplo, se eu tenho numa casa, pensa na aqueles casos que a gente ouviu falar que numa mesma família, todos pegaram Covid, porque um pegou e não sabia, acabou passando para o restante da família. Então, cada pessoa, ela vai ter uma reação diferente, cada pessoa, ela vai reagir de uma forma diferente. Então, como eu disse, o floral do doutor Eduardo Barr é um sistema, é um sistema de tratamento, é um sistema que promove a autoajuda, que promove o equilíbrio. Como eu disse, por exemplo, o floral Lache, que é para falta de confiança, é um grande motivo que pode gerar ansiedade. Então, o Lache pode ser um floral para combater a ansiedade por sentir que não é capaz, que não vai conseguir dar conta da sua tarefa, que não vai conseguir um novo emprego, que não vai conseguir se recuperar, ou que não vai conseguir passar pelo Covid sem precisar ir para o pronto-socorro, ou sem passar por um problema respiratório. Se essa ansiedade gera um estado de medo de fracassar, com baixa autoestima, com essa sensação de antecipar o fracasso, esse é o floral que vai te trazer ao equilíbrio. Então, este é o momento de nos voltarmos para o nosso interior. Este é o momento de fazermos as nossas reflexões e procurarmos entender o que nós estamos sentindo. Se conseguirmos entender o que estamos sentindo, de fato, nós vamos conseguir passar por este momento de uma forma mais tranquila. Então, lembre-se que o sistema floral é um sistema que promove o autoconhecimento, é um sistema que trata das emoções em conflito, é um sistema que trata da pessoa. E tem uma frase do Dr. Bach que eu gosto de utilizar, que eu vou terminar aqui para vocês, e que ele diz, dentro do conceito dele de saúde, ele diz, enquanto nossas almas e personalidade estiverem em harmonia, tudo é alegria, paz, felicidade e saúde. Bem, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para vocês, deixar para vocês as essências florais, como o próprio Dr. Eduardo Bach nos disse, conhece-te e cura-te a ti mesmo, isso é o que Dr. Eduardo Bach evocou aos amigos dele, médicos, e ele evocou o que é o postulado hipocrático, conhece-te a ti mesmo e cura-te a ti mesmo. Isso quer dizer que para que eu possa ser beneficiado com as essências florais do Dr. Eduardo Bach, eu preciso olhar para mim, eu preciso ter um tempinho para mim, eu preciso parar um pouquinho para mim. Então, o Dr. Eduardo Bach, após um longo período observando a natureza, ele chegou a entendimento de que a saúde física depende mais do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. A boa saúde, então, nesse caso, é harmonia, é pensar de modo positivo, construtivo e feliz. E a má saúde seria o pensar de modo negativo, destrutivo e infeliz. Então, vamos ficar com a saúde, que é pensar de maneira harmoniosa. Está certo? Vamos tratar assim do nosso ser, ser integral. tchau.